Olá, como estão? Espero que bem, olha só, fazer aqui algo que eu não faço há algum tempo, um do livro, As Telas, neste caso, da HQ, As Telas ao Cinema. Falo de Wilson, obra do Daniel Cruz, esta edição foi lançada em 2012, no selo Quadrinhos da Cia. Em 2017, nós tivemos uma adaptação para o cinema, com o Woody Harrelson dando corpo, dando voz, dando espírito ao Wilson, enquanto protagonista, e ficou realmente muito competente, enquanto Wilson. Eu vi o Wilson na interpretação do Woody Harrelson, mas o filme deixou um pouco a desejar. Eu penso que deixou um pouco a desejar, porque na intenção de tentarem emendar as várias guides, as várias tiras que integram aqui esta edição, eles acabaram preterindo um pouco o que seria a linguagem cinematográfica. Então, tentar seguir muita risca, alguns pontos aqui, dos quadrinhos, não ficou muito interessante na tela. Isso, às vezes, acontece. Às vezes, algo é muito fiel à obra escrita e fica bom, mas justamente, às vezes, por você tentar, não ser, mas tentar ser fiel, acaba não ficando tão bom. E foi isso que eu acho que aconteceu com o Wilson. Por isso que o filme é um filme mediano, meio fraco, meio sem graça, enquanto a HQ é excelente. Na verdade, é uma antologia. O Wilson reúne várias pequenas historinhas, com sempre um hangag fechando tudo. Ao final, sempre de uma página, um hangag de uma página. Ele é uma espécie de tira dominical, uma tira dominical por página, que vai se moldando e formando o conjunto da vida de Wilson. Até o final, quando ele está velho, decreto, padeira da morte, e tem ali um momento de epifania, possivelmente descobriu o sentido para a vida, mas não continua para nos contar a nós, leitores. E quem é o Wilson? O Wilson é um cara de meia idade, misantropo, meio nilista, meio estoico, que, de repente, se vê só. Ele gostava de viver sozinho, em paz me deito, em paz me levanto, mas, em um momento, a solitude bateu na porta, com toda a sua dor e amargura. Ele tenta reencontrar uma ex-namorada do passado, que chegou a engravidar dele, mas disse que tinha abortado. Então, ele consegue encontrá-la e descobre que, na verdade, ela teve a criança e deu para a adoção. Então, ele pensa, está a minha chance de tentar ter uma família convencional e tentar ser feliz de outra forma. Então, eles pegam essa garota, tentam ser uma família, na verdade, sequestram a garota, né? Isso dá tudo muito mal e, no final, ele volta à solitude para morrer em amargura. E ler o Wilson, cara, me faz pensar muito sobre a geração atual de jovens. Eu vejo que, cada vez mais, homens jovens se voltam para a solitude, para a solidão, para dentro de si, né? Eu me basto. E eu entendo totalmente. É uma forma, até mesmo, de autopreservação. Hoje em dia, encarar um casamento, um relacionamento sério, se casar e ter filhos, é um risco muito grande para um homem. Porque o relacionamento quase sempre não dará certo. As estatísticas de divórcio mostram isso. Então, ele vai terminar o relacionamento dele e será punido pelo simples fato de ser homem. Perderá anos de sua vida, que ele investiu naquele relacionamento, sairá de casa com uma trouxa de roupas nas costas, talvez perca tudo, ainda tenha que pagar pensão gordíssima e alimentos compensatórios à sua ex-esposa. E ela sairá vitoriosa em todas as instâncias judiciais. Resumidamente, o casamento para um homem moderno é como um caminhar no campo minado. Uma grande chance que tudo aquilo ali vai explodir e despedaçar o cara, né? Ter uma mulher, ter uma granada sem pino nas mãos. É o que costumam dizer. E me parece ao que está acontecendo por aí há bastante tempo. O jovem terá uma esposa que não será sua. Terá filhos que não serão seus. Serão mais do Estado do que dele mesmo. Em caso de divórcio, as leis feministas, o Estado ginocêntrico, o judiciário super ginocêntrico se voltará contra ele. Então, ele caminhará pela solitude, como Wilson tentou fazer, mas que se arrependeu em um determinado momento da vida amargamente. E teve uma existência amarga e morreu numa morte amarga, né? Chegou a decrepitude com bastante amargura. Por quê? O fim de um relacionamento, principalmente com filhos, realmente é algo que deve ser muito doloroso. E deve ter um impacto emocional, espiritual, financeiro, todas as formas sobre o homem. Só que também algumas pessoas têm que se perguntar se estão expostos a encarar também a possível dor da solitude na maturidade, cara. Porque a solidão não é para todos no longo prazo. Ou seja, a geração de homens mais jovens atual está em um dilema. Parece que todos os caminhos levam à derrota. Se ele tentar um relacionamento, a chance de se dar mal é muito grande. Se tiver filhos também, né? E se ele se mantiver na solitude, talvez mais à frente, também morra em bastante sofrimento, bastante dor, né? Tem que encarar o lado mal da solitude quando os anos, o peso dos anos realmente chegaram. E foi nesse dilema que reler o Wilson me colocou. A primeira vez que eu li esta HQ, eu não pensei dessa forma. Era apenas uma HQ divertida sobre um cara misantropo, um milista, estoico, que só quer ver bagunça, né? Tá nem aí pra nada e quer que o mundo se exploda, embora sofrendo ao final. Quando eu vi o filme Quis Reler HQ, então me veio essa colocação atual. O Wilson é o novo homem. É o homem do novo normal, onde relacionamentos não vingam, onde homens têm que conviver com mulheres hipergâmicas, borderlines, narcisistas. E se o casamento der errado, ele será punido, severamente punido. Ele não tem outra opção a não ser viver só. E mesmo vivendo só, ele também virá amargurado. Às vezes fica parecendo que o sentido da existência é a inexistência. É o não existir. De tanta amargura e de tanto beco sem saída que a gente encontra por aí. Eu me recordo de Fernando Pessoa, estranhamente, quando eu leio o Wilson. Não tão estranhamente assim, porque Fernando Pessoa, ele viveu solteirão, né? Era um bom vivão, gostava de beber, encher a cara. Felizmente, morreu um pouco jovem, então não viveu muito tempo na solidão. Mas às vezes parece que ele se lamentava um pouco da solidão, e a gente percebe isso em alguns poemas. Em alguns poemas, não dos seus heteronômios, né? Mas de quando o Pessoa escrevia como ele mesmo, como ele se sentia. A gente vê aqui, por exemplo, no poema Natal, poema curtinho, onde há uma certa lamentação do Pessoa por sua solidão, por sua solitude. Natal. Natal na província neva, nos lares aconchegados, um sentimento conserva os sentimentos pesados. Coração oposto ao mundo, como a família é verdade. Meu pensamento é profundo, por isso tenho saudade. E como é branca de graça, a paisagem que não sei, vista de trás da vidraça, do lar que nunca terei. Obviamente, ele está se referindo à visão de uma família tradicional portuguesa de sua época, onde existia o pai, chefe de família, mamãe, zelosa, e filhos educados que lhe pertenciam. Hoje em dia, praticamente 99% das famílias são desfuncionais. É mais fácil o filho, né, do cara ser um militante da extrema esquerda, de cabelo rosa, que fala todos, iludilo e dê-lo, do que ser um jovem que dará muito orgulho ao pai, talvez, por grandes obras e grande contribuição à sociedade. Em resumo, é um grande dilema. Relê Wilson me colocou em um grande dilema para os dias de hoje. Como será o futuro, né, dos mais jovens? porque a direita tem um caminho de tentar ter uma família onde possivelmente ele se dará mal e a esquerda tem um caminho da solitude onde talvez ela amargue toda a dor da solitude, da solidão com o peso dos anos sobre si. Enfim, o objetivo aqui foi recomendar esta HQ Wilson, que passou meio desapercebida entre os leitores de HQ quando disse o lançamento, não sei porquê, porque é muito bom isso aqui, cara. Recomendar também a adaptação para o cinema, o Wilson, que eu demorei anos para assistir, vim assistir agora, que é um filme fraco, realmente bem mediano e acabei caindo até, né, enfermando pessoa, cara. E assim a gente vai cruzando um pouquinho de cada coisa, cinema, quadrinho, literatura e falando sobre os tempos atuais em que vivemos. É isso, não quero me estender muito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui já vai em uns 10 minutos aproximadamente. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.